Mais importantes realizações agrícolas anual e constante no nosso país e que têm a ver com a agricultura. Eu quero destacar, nestes últimos anos, que foram muito difíceis, o facto de se ter conseguido recuperar muito em termos de investimento e modernização da agricultura portuguesa. O primeiro ponto que eu quero destacar é que Portugal está, neste momento, com 98% de execução do PRODER. O que quer dizer que nós vamos muito provavelmente chegar à execução total dos fundos comunitários da agricultura. O que quer dizer que passámos de um dos países que tinha pior execução dos fundos europeus para um dos países com melhor execução dos fundos europeus. Eles não ficaram na praça de comércio no Ministério das Finanças, não foram devolvidos a Bruxelas, eles foram para os agricultores e para as empresas agrícolas. O segundo ponto que eu considero relevante e que tem a ver com a eficiência da administração tem a ver com o facto de ter passado a haver dias certos para o pagamento aos agricultores. E isso é muito relevante porque os agricultores, como os outros cidadãos, têm direito à previsibilidade dos seus recebimentos. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, e viram isso ao longo desta jornada, tem a ver com a abertura de mercados no exterior. Hoje em dia, a agricultura significa mais de 20% das nossas exportações. Não é possível pensar no sucesso das exportações sem premiar e prestar homenagem às empresas agrícolas, tanto na área alimentar, como industrial, como florestal, que estão hoje a dar cartas em todo o mundo. Para isso, é importante que um governo, seja ele qual for, se empanhe em abrir mercados, obter certificados de exportação. E como todos os países querem exportar para os mesmos mercados os maiores e onde há mais poder de compra, é evidente que essa ação diplomática tem que ser tenaz e tem que ser firme. Abriram-se, nos últimos quatro anos, 178 novos mercados para produtos e marcas portuguesas. E esse é um esforço que tem que continuar. Finalmente, quero destacar que, em matéria de Alqueva, nós estamos já com mais de 80 mil hectares. Na próxima campanha, 120 mil hectares. Ontem, abriram os últimos 5 mil. Isto significa poder realizar a obra até ao final deste ano e não recorrer a mais endividamento. O que significa que a opção que tomámos foi aquela que foi certa do ponto de vista de realizar uma obra que é decisiva para toda esta região. Eu sou testemunho de que muitos investidores que chegam a Portugal, aterram no aeroporto de Lisboa, fazem algum turismo no nosso país e seguem para o Alqueva, porque são terras de uma enorme produtividade.